E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aproveitando meu horário de almoço pra gravar mais cedo hoje porque eu pretendo dormir chegando em casa. Eu só vim aqui contar pra vocês que o Bolsonaro é o primeiro presidente a cumprir mais promessas de campanha nos seus primeiros 100 dias. De 58 promessas, ele já cumpriu 12 e já tem 4 em andamento e só não cumpriu mais porque o Sr. Maia, conhecido como Inhonho, ficou enrolando aí a história da Previdência e do pacote anticrime. A Dilma, em todo o mandato dela, com 55 promessas, ela cumpriu 3 promessas. E ainda vem gente aqui criticar o governo Bolsonaro, vai ver que é porque ao invés de ele estar fazendo graça em televisão, fazendo discurso inflado, falando o quanto ele se preocupa com os pobres, ele está lá trabalhando, honrando o nosso voto. Então eu tenho muito orgulho da pessoa que eu votei, de quem eu trabalhei na campanha, porque ele sim está fazendo a diferença. E com certeza, antes de terminar 4 anos, ele vai votar bem mais coisa, ele vai completar as promessas que ele fez desse mandato e ainda vai colocar um plus aí que vocês vão ver, tá bom? O que vocês acharam? E ó, a notícia veio pelo G1, tá? Uma notícia positiva pelo G1. Então a gente põe aí mais duas vezes positiva, né? Porque eles sempre colocam o governo um pouquinho pra baixo. Então pode botar aí bem mais pro alto, tá bom? Deixa aqui pra mim nos comentários o que vocês acharam, o que vocês esperam e qual que é o problema de vocês com a reforma da Previdência. Qual que é a dúvida? Pra que eu possa fazer o vídeo que eu prometi pra vocês. Beijo, gente. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.